Quando elas querem, elas não deixam barato. Pode ser por ciúme, mentira, temperamento. Ou seja, não importa o motivo, quando o comportamento do parceiro deixa a desejar, elas perdem a cabeça. Eu já perdi muitas vezes a cabeça dentro do relacionamento. Eu fiquei muito brava, gritei, xinguei, briguei, já fui na rua, discuti na rua, já fiz o barraco. A gente perde a cabeça e fica louca, né? Gente, é muito fácil perder a cabeça dentro do relacionamento, né? Você tá na rua, essa mulherada tá solta, você tá com seu namorado de mão dada e tem gente que tá dando em cima dele. Já, perdi a cabeça sim. Esperei meu ex chegar e dei uma surra nele de cinta, porque ele chegou bêbado em casa. Não me arrependo, valeu a pena e faria de novo. Mas muitas vezes eu faria. Mas não pense que barraco é exclusividade das mulheres. Perdi a cabeça porque fui corno, tipo, e eu queria que a pessoa chegasse e me contasse a real e ela tentou, tipo, achar que eu era, tipo, me fazer como se eu tivesse errado, entendeu? Eu acho que é uma atitude normal, pode acontecer com qualquer um. A gente pensando aqui, como é que pode o amor, que faz tão bem, fazer algumas pessoas enlouquecerem, né? A verdade é que o amor não faz ninguém enlouquecer. Na aula de hoje você vai entender por que as pessoas enlouquecem tanto dentro do relacionamento. É, e aqui vai uma dica. Não é por causa do parceiro que errou, não, tá? Porque o pessoal aí falando, não, eu enlouqueci porque ele chegou bêbado e tal. A pessoa enlouquece, Nato? Não é só por causa do erro do parceiro. Você vai entender hoje por quê. É, e vamos começar estudando um caso verdadeiro, o casal Wellington e Viviane. Veja só esse tipo de loucura. Estava na casa do Ricardo. Todo final de semana é isso. Não é isso que mais importa pra você? Futebol, mulherada. Ela rasgava o uniforme de futebol. A roupa que eu gostava de sair, ela rasgava, ela me atingia dessa maneira. Wellington e Viviane se conheceram em uma festa. E tudo aconteceu muito rápido. Em menos de oito meses, eles se casaram. Logo na primeira semana, eu me recordo como se fosse hoje, eu queria voltar pra casa dos meus pais. Porque na primeira semana, no primeiro final de semana, ele me deixou sozinha em casa. Depois ele começou a fazer isso frequentemente. E eu lembro, eu me recordo, que uma vez ele saiu, era um sábado, e ele voltou no domingo de manhã. Só que quando ele voltou pra casa, ele voltou de uma balada. E quando ele voltou, eu o esperei a noite inteira. Amanheceu o domingo esperando ele. Eu lembro que ele chegou, eu vi marcas de batom na roupa dele. Onde é que você estava? Onde você estava, Wellington? Calma. Desculpa. Eu vou te explicar. Explicar o quê? Tem que explicar nada. Tem que me dizer onde e o que você estava fazendo até agora. Você acha o que eu sou palhaça? Eu estava na casa do Ricardo. É que aí eu nem percebi que o tempo estava passando, a hora foi passando, e eu acabei chegando mais tarde. E você também não precisa me cobrar tanto assim. Ai, eu estava na casa do Ricardo. Todo final de semana é isso. Você sai sem hora pra voltar e eu fico aqui sozinha. Você casou comigo pra quê, Wellington? Me fala. Se é pra fazer isso, comigo me deixar aqui sozinha, eu tô ficando louca. Nem dormir eu durmo mais, Wellington. Calma, não precisa exagerar. Você podia ter ido dormir. Uma hora eu ia acabar chegando. É que realmente eu perdi a noção do tempo. O que é isso aqui? O quê? O que é isso aqui, Wellington? O quê? Na casa do Ricardo e com essas marcas? Não, não é nada disso. Olha aqui. Você é um canalha, Wellington. Não é nada. Então você é um canalha. Você acha muito que eu sou idiota, né? Eu devo ser muito idiota. Olha a cara de palhaça. A cara de palhaça, não é isso? Não, 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 não. Não é nada disso. Olha aqui. Eu te odeio. E você não sabe o que eu sou capaz. Aí eu me recordo que eu peguei a faca. Minha vontade era de ir pra cima dele com aquela faca. Mas eu não tinha essa coragem. Eu lembro que eu fui no guarda-roupa. Viver, você tá louca? O que você tá fazendo? Ah, é isso que mais importa pra você, não é? Não é isso que mais importa pra você? Futebol, mulherada. Ela rasgava o uniforme de futebol. A roupa que eu gostava de sair, ela rasgava. Ela me atingia dessa maneira. E ali a gente ficava, às vezes, três dias, quatro dias sem se conversar. Vinha o arrependimento. Meu, eu não vou fazer mais isso. Chegava nela, não, não vou fazer mais isso. Você não merece. Olha, vamos mudar. E eu ficava, eu ficava uma semana bem. Saía do serviço, chegava cedo em casa. E, poxa, aquele ambiente gostoso dentro de casa. Mas era uma semana só. Eu voltava a fazer tudo de novo. O Hélito, toda vez que chegava em casa, ele chegava bem embriagado. Mas eu não percebia que tinha droga no meio, nada disso. Ele não era um homem que chegava me batendo. Pelo contrário, ele chegava com cara de arrependido. Então, tipo assim, ele chegava calado. Mas eu queria que ele chegasse, talvez, falando alguma coisa. Mas como ele não fazia isso, eu partia pra cima dele. De novo isso, Hélito? De novo isso? Você não muda mesmo, né? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Porque você nunca vai mudar. Me perdoe, Vivi. Desculpa, olha. Eu juro, eu juro que eu queria ter voltado antes. Mas os caras não deixaram. Caras? Que caras, Hélito? Que caras? Para de mentir. Desde quando você aceita a ordem de alguém? Hein? Olha isso. Olha o seu estado, olha o seu cheiro. Não suporto mais isso. Desculpa. Eu sei que a gente tava super bem. Eu, mais uma vez, eu estraguei tudo. Me desculpa. Desculpa! 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 Que desculpa o quê? Calma, calma, meu amor. Eu juro. Eu juro que eu queria ter voltado antes. Eu juro. Chega! Chega! Você tá me tirando de trouxa, né? É isso que você tá fazendo. E o Hélito me deixava louca com essas atitudes dele. Que... Ao ponto que... Foi acarretando em mim uma depressão. Tinha medo de ficar dentro de casa. Eu não conseguia ficar dentro de casa. Chegava à tarde, seis horas, me dava pânico, pavor. Porque eu sabia que ele não ia voltar pra casa. Viviane? Viviane, o que você tá fazendo aqui? O que aconteceu? Não dá... Não dá pra respirar lá dentro, não. Sufocada. Calma. Calma, eu vou te ajudar, minha mãe. Eu vou te ajudar. Eu tô com medo. Não quero ficar lá dentro, não. Tá bafado, não. Vamos, vamos. Vamos pra casa, vamos. Ela falava assim pra mim que eu não conseguia ficar dentro de casa. E ali ela... Chegou um tempo que ela não queria sair mais de casa. Ela queria ficar só dentro de casa. Ela não queria visitar os parentes, não queria visitar ninguém mais. Quando eu fiquei grávida, eu acho que o estado emocional da mulher muda. E foi na onde que a minha depressão agravou ainda mais. Eu via que acontecia isso, que ela tava numa situação dessa. Mas é aquilo lá. Eu ficava uma semana bem. Quando passava aí dez dias, eu voltava a fazer tudo de novo. Eu não conseguia. Eu não conseguia mudar essa história. Me recordo que quando ele deixava eu sozinha em casa, por várias vezes eu esmorrei a minha barriga. Porque eu não queria que o meu filho visse aquela situação. O dinheiro que eu recebia no mês era pra pagar a bar, conta de bar, a droga que consumia, as baladas que eu ia, mesmo estando com ela, mas eu ia pra balada. E tinha outras mulheres. E o dinheiro foi aí. Tinha dias que a gente comia muito mal, tipo assim, arroz e feijão não tinha mistura, faltava as coisas com o Lucas, a fruta, né, que uma criança necessita. Como eu não trabalhava, eu queria complementar a nossa renda de alguma forma. Eu tinha que fazer algo. E eu comecei a fazer doces, eu fazia trufa, pão de mel, pra gente, pra mim vender, pra ter uma renda. Mas nem sempre eu conseguia vender. Então eu me recordo que teve um dia que faltou o leite. Aquilo me fez sofrer muito, porque eu não tinha o leite pra dar pro Lucas. Eu me recordo que eu peguei um pouquinho de leite condensado que tinha na geladeira e coloquei água e fiz uma mamadeira pra dar pra ele. Eu me recordo que o Lucas tinha uns quatro meses e era um fim de semana. E aquele fim de semana, o Lucas estava muito agitado naquele dia, chorando muito. E o Hélito não voltava pra casa. Eu fiquei dois dias fora de casa. Eu saí na sexta-feira e voltei só no domingo, à noite eu voltei. E ela já estava com as malas prontas pra ir embora, já. Viviane, aonde você tá indo? Aonde que eu tô indo? Tu tá indo embora, né, Wellington? Calma, 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 Viviane. Calma, a gente precisa conversar. Calma, a gente precisa conversar. Eu sei que eu tô fazendo um monte de coisa errada, mas a gente precisa conversar. Você precisa me perdoar. Sai da minha frente. Calma. Eu não tenho que perdoar nada. Sai da minha frente. Calma, eu tenho certeza que se a gente conversar, a gente vai poder voltar a ser uma família feliz. O que você acha? Família feliz, Wellington? Sabe quanto que isso vai acontecer? Nunca. Calma, calma, senta. Senta, senta aqui. Senta aqui. Me deixa. Senta aqui pra gente conversar. Relaxa. Calma, Viviane. A gente precisa conversar. Não. Eu quero de volta. Cala a sua boca e me respeita. Você merece de calar a boca? Você tá louco? Olha como é que você fala comigo. Cala a sua boca. Eu agredi ela que eu dei um soco no olho dela, sabe? E fez o hematoma muito grande. Aí eu falei, agora acabou de verdade. Agora não tem como. Porque até então eu disfarçava o meu casamento. Ele era de aparência. Mas como que eu ia sair na rua com o olho e o rosto e ninguém ia perceber? Pois é, o Wellington estava totalmente errado. Uma dúvida a respeito disso. A Viviane também estava completamente correta em querer que ele se comportasse como marido. Ficasse em casa com ela ao invés de sair com os amigos pra balada e pra beber. Só que a forma como ela abordava o problema fazia com que ela perdesse a razão e errasse também. É, é isso que acontece quando você enlouquece o seu parceiro. As pessoas pensam que tem direito de xingar, brigar, bater, se vingar. Se o parceiro der motivos pra isso. Mas o problema é que você perde toda a razão quando faz isso. Quer dizer, você pede pra ele mudar, mas de uma forma que faz ele ver só o que você tá fazendo ali naquele momento. Que é brigar, xingar e fazer tudo. É, você não vai consertar um erro com outro erro. Ok? Então a pergunta é como abordar o parceiro que erra com você? O que fazer pra não enlouquecer, pra não ficar, sabe, fora de si por causa do parceiro ou da parceira? Já já vamos falar com você a respeito disso. Mas antes, vamos continuar assistindo a história do Wellington e da Viviane, porque tem mais coisa por aí. Wellington, o que mudou daquele dia que ela te pediu a separação? Esse dia aí, no outro de manhã, fui ao trabalho e liguei pra ela, né? Liguei do trabalho, liguei pra ela e falei pra ela, falei assim, olha, eu tô disposto a mudar, eu quero mudar. E falei pra ela se ela confiava em dar mais uma oportunidade pra mim. A resposta dela ainda foi, eu não confio mais em você. Chegou a hora do almoço, né? Tem um hotel lá, que a gente sempre almoçava lá, e eu fui almoçar nesse hotel. E a dona do hotel, ela frequentava as palestras de quinta-feira. Mas ela sabia que você estava passando por esse problema? Incrível, incrível que não. Ela não sabia. Mas nisso tinha um jornal, ela sempre deixava um jornal, assim, no canto da mesa. E eu terminei o almoço e comecei ali a ler o jornal. E incrível que tinha um testemunho, mas completamente igual, igual ao meu. A mesma situação que a gente estava enfrentando, estava naquele jornal. Liguei pra ela, liguei pra ela novamente, falei assim, olha, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas eu topo quinta-feira, eu estou indo pra um lugar aí pra mudar a nossa vida. E quando você recebeu essa ligação, deu uma esperança, assim? Não acreditei. Mas, porém, dei uma oportunidade pra ele. Quando eu cheguei a essa palestra, lá a gente foi atendido, ouviram a gente. Até mesmo depois que terminou essa palestra, eu já notei algo diferente em mim. Ela comentou que você estava enlouquecendo ela, que ela estava completamente desequilibrada. Você sentia que você estava fazendo esse mal pra ela? Que ela não era mais aquela pessoa equilibrada que você tinha conhecido? Sim. Inclusive, um dia eu até confessei pra ela. A minha vontade, várias vezes, passou pela minha cabeça. Era de tirar a minha vida. Várias vezes. E ela sempre me falava, você não tirou da casa dos meus pais pra me fazer infeliz. E a questão da droga e da bebida? Foi um processo, não foi fácil. Ficou dois meses pra me libertar. E financeiramente? Vocês tiveram muitas dificuldades financeiras. Sim. Depois dessa mudança, como a vida ficou também nessa parte? Mudou tudo. Mudou tudo. É, a gente conquistou a nossa própria empresa. A gente... Hoje a gente tem casa, a gente tem carro, hoje a gente passeia. O que a Viviane representa pra você hoje? É. Sim, sim. Meu, é tudo. Hoje eu tenho um casamento completamente feliz, de verdade. Então, muito legal que os dois superaram a situação. A gente olha friamente a situação do Wellington e da Viviane. Parecia que não tinha mais jeito, né? Pra esse casal. Mas bastou eles procurarem ajuda e aprenderem a lidar com seus problemas pessoais e no relacionamento que o casamento tomou outro rumo. São outras pessoas. Nem parece que eles viveram aquilo ali que eles relataram anteriormente. Quem os olha hoje. É, e é isso que acontece quando você aprende a lidar com os erros do seu parceiro. Você não erra com ele também. Mas eu concordo, não é fácil, Renato. Eu sei que muitas pessoas falam assim, ah, mas é mais fácil falar do que aqui na prática. Meu marido é difícil e tal. No caso do Wellington, ele até foi buscar ajuda, mas nem sempre a pessoa que está errando quer ajuda. E aí, como que você pode ajudar uma pessoa que não quer ajuda, Renato? Então, um dos dois tem que tomar a frente do relacionamento e salvá-lo. Buscar ajuda primeiro. Vamos considerar o caso do Wellington, por exemplo. Ele tinha vícios de bebida, de droga e as más amizades. Quer dizer, ele tinha vários problemas pessoais antes mesmo de entrar no relacionamento com a Viviane. Então, o que podia se esperar de um casamento com uma pessoa que tinha todos esses problemas mal resolvidos? É, e é por isso que nós sempre falamos aqui. Antes de você começar um relacionamento, resolva os seus problemas primeiro. Você tem mágoa, você tem raiva, você tem complexo, trauma, vício. Então, se resolva antes de entrar num outro relacionamento. Então, às vezes a pessoa pensa que o relacionamento vai curá-la, né, dessas coisas. Ah, quando eu entrar num relacionamento, eu vou melhorar. Ou quando a gente casar, ele vai mudar. Mas aqui vai uma notícia pra quem pensa assim. A outra pessoa não pode te curar e o casamento não vai resolver os problemas da vida de solteiro. Tá bom? É, mas você pode buscar ajuda. Até mesmo quem tem um parceiro assim como o Wellington e tem sido enlouquecido por ele. E você também, você pode buscar ajuda por ele. É, ou que está cometendo os problemas mais graves, ou que está sofrendo os problemas. Alguém tem que buscar ajuda. E não é na raiva, não é com pancada, não é errando junto com o parceiro que vai mudar alguma coisa. Sem contar que isso é um meio extremamente perigoso. E você pode até acabar em tragédia o seu relacionamento, dependendo da forma que você reage aos erros do parceiro. Então, deixe-nos ajudá-los. Vocês podem participar das nossas aulas presenciais toda quinta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite. Ou aos domingos também, às 9 e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. E pare de achar que o tempo vai te mudar. O tempo só vai piorar a sua situação. Se você não está aqui em São Paulo e gostaria de estar numa aula dessas, acesse o site terapiadoamor.tv para endereços mais perto de você. E chegou a hora da tag com os professores. Aliás, faz tempo que a gente não faz isso aqui. E aqui não tem tempo ruim. As perguntas podem ser cabeludas, que a gente responde na lata mesmo. Vamos lá. Vocês aprenderam algo com os casais que vocês atendem? Tipo, uma coisa que eles nunca viram no curso que fizeram? Bom, a resposta é que nós estamos sempre aprendendo. Todos os casais e solteiros que nós aconselhamos sempre acrescentam às nossas experiências pessoais e aos aprendizados que nós temos colhido ao longo dos anos da Escola do Amor. Então, sim, muitos casais, inclusive muitas aulas aqui, o segredo da Escola do Amor, muitas aulas, muitos temas aqui da Escola do Amor são baseados em fatos reais, em casais que nós aconselhamos. Obviamente, mantemos aquilo em sigilo para não expor ninguém. A gente pega tudo, 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 tudo. E a gente é assim, tipo aquela esponjinha. Vamos pegar isso, porque isso aqui é importante para os nossos alunos aprenderem. Então, sim, nós aprendemos muito com os casais que nós atendemos. Bom, próxima pergunta. Quem se arruma primeiro para sair? Não há surpresas aí. É. E sou muito paciente, viu? Às vezes eu me irrito, mas a maioria das vezes eu sou paciente. Qual dos dois tem uma dose de ciúmes do outro? Nós dois temos um pouquinho de ciúmes, sim. Aquele ciúme saudável, né? Mas nós dois temos esse cuidado, sim. Então, o Renato, quando, né, se eu saio, ele fica... Então, onde você está? Com quem você está? Quanto tempo você vai ficar aí e tal? Ele é um ciúmento mais disfarçado, né? Eu sou uma ciúmenta... Cuidadoso. É, eu sou uma ciúmenta mais, assim, óbvia, né? Então, que comentário é esse aqui que a menina deixou para você? Como assim? O que é isso? Então, mas nós dois temos um pouquinho de ciúmes, sim. Bom, o que vocês gostam de fazer no tempo livre de vocês? Qual o dia de folga do casal? Dia de folga não tem um dia certo, não é? O que a gente gosta de fazer no tempo livre? Não fazer muita coisa. É, não, mais ou menos, né? A gente faz bastante coisa durante... Na nossa folga, a gente faz muita coisa. Normalmente, a nossa folga é trabalho. É. Mas quando a gente tem folga-folga, a gente fica... A gente gosta de ficar um, assim, um com o outro, assistir uma... Assistir algo, ficar ali, comer uma pipoca, enfim. Porque a nossa vida é tão agitada que quando a gente tem um momentinho, a gente... Vamos parar aqui. A gente quer ficar sem fazer muita coisa. Vamos só parar. Só parar e desfrutar desse momento. É assim que a gente passa a nossa folga. A Larissa está perguntando... Vocês brigam? Sei que não são perfeitos, mas deveriam ser um casal perfeito. Por qual motivo vocês brigam? Então, nós não brigamos, mas são 28 anos de casados. É, a gente brigou muito. Acho que a gente brigou muito durante os 12 anos. A gente esgotou as nossas brigas do casamento nos primeiros 12 anos. A gente brigou depois dos 12 anos, tá? Mas, é, a gente aprendeu muito, né? Nesses 28 anos de casados, a gente aprendeu muita coisa. Então, hoje, pra gente brigar é porque realmente alguém está estressado. Porque, assim, eu sei o que chateia o Renato e o Renato sabe o que me chateia. Então, a gente evita isso. Então... Quando você vê um casal já, assim, que está casado há muito tempo e eles continuam brigando, brigando, brigando... É porque... Desculpa a expressão. São burros. São burros. Porque você decidiu que vai viver com essa pessoa. Você conhece essa pessoa. Você já sabe o que irrita essa pessoa. Você não resolve os problemas pra ter uma convivência melhor. É porque você gosta de sofrer. No nosso caso, nós não gostamos de sofrer. Então, nós resolvemos os nossos problemas e aprendemos a conviver juntos. Agora, a gente chama a atenção do outro, sim. Então, não quer dizer que a gente é perfeito, que eu sou perfeito, o Renato é perfeito. Não. A gente... Quando o Renato não gosta de alguma coisa que eu falei, eu faço, ele fala, olha, você não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Então, isso acontece. Mas a gente não briga pra isso. Tem que ter a manutenção, o zelo, né? Puxar a réde um pouquinho daqui e dali pra coisa manter-se nos trilhos. Muito bem. Quais as manias que vocês têm? A Priscila está perguntando. Manias? Pois é, a mania... Eu tenho mania de ficar tirando pelinha da boca, às vezes. Ah, sim. A Cristiane... É, eu tenho mais mania que o Renato. O Renato não tem muita mania, não. Mas ele tem também, é que eu não estou lembrando aqui. Deixa essa pergunta pra próxima tag, tá? Tá bom. Para estabelecer um equilíbrio entre o casal, qual foi a renúncia mais difícil de ser feita? Olha, uma renúncia que eu fiz e que hoje já não é mais renúncia, né? É, eu comecei... Eu aceitei não sair toda semana com o Renato. Isso, alguns anos atrás, isso fazia muita falta pra mim, eu queria sair. A gente trabalha muito, né? Então eu queria tirar umas horinhas do dia pra gente ir no shopping, assistir um filme no cinema e tal. E quando a gente veio pro Brasil, a vida ficou tão mágica, né? A escola do amor e tudo mais, ficou muito mais, assim, estressante. E eu agora não quero sair mais. Mas foi uma renúncia que eu tive que fazer lá no início, quando a gente resolveu os nossos problemas de casamento, porque tava fazendo mal pra gente, porque eu ficava cobrando o Renato. E o Renato queria descansar, porque realmente, nós não tínhamos, você não tinha muito tempo pra descansar. Então eu queria sair, ele não queria. Então eu fiz essa renúncia. E com o tempo, ele começou a me levar pra sair, pra me agradar. Então eu queria te agradar ficando em casa e você queria sair pra me agradar. Renúncias mais difíceis, normalmente, são aquelas que têm a ver com o seu jeito, os seus gostos, o que você gosta, né? Então, uma das renúncias que eu tive que fazer, por exemplo, foi não ser, não ter amizades do sexo oposto. Eu cresci com primas, com irmã, com amigas, e isso acentuava a insegurança da Cristiane no casamento. Então eu simplesmente disse, eu não preciso disso, eu abri mão disso e fiz da Cristiane minha melhor amiga. Então isso daí não é um problema mais entre nós, foi uma das renúncias que eu tive que fazer, como ela fez as dela. O que mais te irrita no seu parceiro? Aquela atitude que te faz contar até 10, 3 vezes. Eu acho que no caso do Renato comigo, eu vou responder por ele, é que é quando eu demoro pra me arrumar. Tem, realmente. Não gosto de me atrasar. É. Isso irrita. Agora, o Renato, tem algumas coisinhas, eu não gostaria de compartilhar, não, com vocês. É bem privado, bem privado. Acho que eu vou deixar por aí. Quem já leu o Namoro Blindado sabe. Bom, o que vocês descobriram um do outro na última caminhada do amor? Hum, isso aí é privado também. Como é que a gente vai falar o que a gente descobriu? Eu posso falar de um jeito que elas não vão saber exatamente tudo, né? Eu fiquei sabendo o que preocupa o Renato no trabalho dele. E isso foi muito bom pra mim, pra eu poder ajudá-lo, porque a gente sempre fica pensando, né? Como é que eu posso ajudar? Ele é tão ocupado, ele tá tão, né? Ele tem tantos problemas no trabalho. Como é que eu posso ajudar? E na caminhada do amor, o Renato falou pra mim, olha, isso aqui tira a minha paz. Então, ali eu fiquei sabendo, que é uma coisa que às vezes as mulheres gostariam muito de saber. O que que tá acontecendo na cabecinha desse homem que não fala muito, né? Recomendamos pra isso a caminhada do amor. Muito bom pra vocês, casais, saberem o que está passando na cabeça um do outro. Fazer a manutenção do casamento. Então, viu aí, né? Nós somos pessoas, como todo mundo, e a única diferença é que nós aprendemos a lidar com os nossos problemas. E isso nos dá grandes vantagens, né, Renato? Mas há mulheres que pensam que para ter vantagem, é preciso ser empoderada. Inclusive, hoje só dá empoderamento feminino nos filmes, seriados. E nas conversas por aí, né? Mas até que ponto esse empoderamento feminino tem ajudado as mulheres? Além de trazer mais exposição e mais poder pra elas dentro da sociedade. É, o conceito é bonito e nós até concordamos com ele na parte dos direitos iguais. Porém, o problema é que dá a impressão que o homem e a mulher são iguais também. E isso nós não concordamos, né, Renato? É, calma. Antes de trocar de canal, deixa a gente explicar depois desta reportagem. Igualdade, liberdade e representatividade. Essas palavras definem o que é o empoderamento feminino. Será que isso é moda ou sempre existiu? Olha, a palavra tá em voga agora, é moda. Todo mundo, ah, sou empoderada. A mulher sempre lutou pra ficar lá em cima, né? Que eu sou a favor da mulher trabalhando, da mulher lutando, da mulher ser a bacana, que é o que a gente merece, né? E os homens, sorry, meu bem, agora é a nossa vez. Século XXI chegou e a mulher tá com tudo. As diferenças físicas, lógico, mas em questão de capacidade de fazer as coisas, eu acho que é de forma igual, né? Eu me sinto um pouco sobrecarregada. Sou mãe, esposa, dona de casa, trabalho, né? Tenho um trabalho fixo, meu esposo é autônomo, então assim, eu enfrento um pouco disso dentro de casa. Então eu acho que tá faltando aí um acompanhamento desse empoderamento masculino pra dividir mais as funções. Realmente, quando a mulher se sobrecarrega, não é porque ela tá empoderada, mas é porque ainda tem setores como a educação, o cuidado com a casa, que são delegados ainda só para a mulher. Eu vejo que tem atrapalhado muitas relações em que a mulher decide ser mais do que o homem. E tem muito homem que é complexado e que realmente não se sente bem com isso. Mas enfim, é o problema deles, né? Eu acho que a mulher muito feminista é aquela que quer ver o homem abaixo, como o homem machista quer ver a gente abaixo. E o objetivo, na minha opinião, e o ideal, é o mundo igualitário. Os mesmos deveres e direitos, tanto para o homem quanto para a mulher. O empoderamento é uma sensação de busca de satisfação pessoal, sem qualquer efeito no coletivo. De acordo com a história, essa igualdade já vem desde os anos 1900, com mulheres corajosas que dedicaram a vida a mudar seus destinos e de tantas outras. Basicamente, o empoderamento é a busca pelo respeito. Mas será que toda mulher empoderada se respeita? Jennifer Dues, a bifão, que participou da última edição da Fazenda, deixou claro que não está nem aí para as críticas. Sabe aquele ditado que diz, Renato, essa atitude dessas mulheres que mostra uma coisa estranha, porque todos esses anos a mulher sempre se irritou com esse tipo de atitude do homem, né? Do assédio, de pegar todo mundo, né? Eu pego, pego, pego... O homem muitas vezes falava, não, eu tenho uma em casa, outra na rua, né? Então, a mulher sempre odiou esse comportamento do homem. Agora, ela está tendo esse comportamento e todo mundo está... Como assim? É, exatamente. Direitos iguais é uma coisa. Nós estamos totalmente a favor disso. Agora, ser iguais é outra coisa. Nós não temos de nos tornar iguais a ninguém, quando na essência nós somos diferentes. Isso é um fato. E só quem é cego não vê isso, não quer ver isso. Então, a verdade é que o discurso que busca a igualdade está custando caro a uma geração inteira de mulheres. Tanto em termos biológicos, como em termos de valorização também. É, e eu fico também pensando, né? Porque a mulher, ela está sendo motivada com esse empoderamento todo a ter tudo. Ao mesmo tempo, ela não tem ninguém. E eu falo até de mães, porque muitas mulheres que até têm filhos, são mães, mas elas não têm os filhos, porque elas não têm tempo para os filhos. Os filhos não têm a mãe. E aí eu fico me perguntando, será que esse empoderamento também não faz parte da razão por que nós temos aí uma sociedade toda desestruturada na questão familiar? Pois é, mas é o lado ruim do empoderamento que rouba da mulher as suas singularidades. Aquele lado de mãe que só ela tem. O lado de ela saber que ela também, ela é sensível, ela é forte, mas ela também é sensível. Ela é delicada, ela tem um lado feminino, uma feminilidade que o homem não tem. Ela é detalhista, ela consegue avaliar o semblante da criança de um jeito que o pai nunca vai saber. Ela sabe quando uma pessoa está triste ou não. E muitas mulheres estão perdendo isso. Elas estão perdendo essa sensibilidade, porque elas estão focadas em ser como os homens. É, e quando você tira a diferença da mulher, assim como quando você tira o que diferencia o homem da mulher, você faz pessoas que não têm nenhum tipo de importância umas para as outras. Para que eu vou querer alguém que é igual? É uma cópia minha. É como se você tivesse casado com um homem. Exato. Então você tem que aprender a diferença entre igualdade de direitos e igualdade de funções, de naturezas, de gêneros. Isso não existe na verdade. Na verdade, nós somos bem diferentes e isso é bom, tanto para o homem quanto para a mulher. É nas nossas diferenças que nós nos valorizamos de verdade. Enquanto que a Cristiane tem o jeito dela, feminina, eu tenho o meu jeito masculino de ser e nós nos completamos nesse sentido. As pessoas falaram aí, algumas pessoas falaram de, ah, mas os homens têm que ajudar mais nas tarefas da casa, tal, porque direitos são iguais e a mulher trabalha fora e trabalha dentro, etc. Mas eu pergunto, na sua empresa, todo mundo limpa o chão? Todo mundo abre a porta? Todo mundo faz o trabalho da recepcionista? Não. Na sua empresa, todos têm as suas funções diferentes. E a família, o casamento também é uma empresa. Há funções diferentes, mas todos trabalhando para um objetivo em comum. A minha diferença de você me valoriza para você, porque você vê, enquanto eu sou detalhista, ele é focado. Então, às vezes, quando eu estou toda estressada porque eu sou detalhista e eu estou perdendo controle de tudo, porque a gente tem essa mania de controlar tudo, ele, que é uma pessoa focada, que tem esse lado de foco, ele vem, não, vai dar tudo certo, não se preocupe. Então, uma pessoa que está acima dos detalhezinhos ajuda naquele momento ali. Mas isso vem com as diferenças do homem e da mulher e se você ficar aí nessa coisa de empoderamento o tempo todo, você vai perder. E o pior, você não vai ter nem com quem ficar competindo. É. Bom, então, Renato, vamos para o próximo tema que vai ajudar também as mulheres. Porque, assim, muitas mulheres, como você viu aí, né, o povo fala, reclamam que os homens não ouvem elas. Que elas falam, 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 e eles não conseguem nem entender o que elas estão, nem estão ouvindo o que elas estão falando. Nós vamos dar para vocês três dicas. As mulheres. Três dicas de como falar com o homem. Mas antes, veja se você se identifica. O Will vem aqui agora! O Will! O que é, Valquíria? O que é? O que você está gritando aqui, né, maluco? O que foi agora, hein? Ah, não, Luiz. Quantas vezes eu já te falei que não é lugar de toalha molhada na cama, Luiz. Lei, está do jeito que você pediu, Lei. Nossa, isso está bom para você? Não é possível, né? Isso está torto, Emerson. Olha ali. Tá, tá. Fala como é que você quer. Ah, eu quero que você coloque um pouquinho para a direita. Para a direita. Nossa, Emerson, não sabe que é direita, não, é? Calma. Que calma o quê? O que é? Você chega assim, não fala nada, não dá oi, passa pelos fundos. O que está havendo? Ué, qual que é a novidade? Eu fui jogar bola. Depois que a gente vai jogar bola, a gente para para tomar uma com os amigos, fica ali conversando. Qual que é a novidade agora? Pelo amor de Deus, Iaco, você saiu daqui às nove da manhã, são seis horas da tarde. Isso é um absurdo. Você não percebeu que agora a gente é uma família? Ai, que droga. Todo mês é a mesma coisa, não estou acreditando nisso. O que foi, amor? Está tudo bem aí? Não está, né, Cláudio? Dinheiro mal dá para pagar as despesas e, de novo, você não conseguiu ajudar. Ah, mas eu estou tentando. Estou mandando com o Rico, eu já mandei vários, só que não acontece nada. Está tudo difícil, está tudo em crise e os trabalhos que pagam melhor, eles precisam de formação completa e fica difícil para mim. Cláudio, você acha que você me enrola? Quando você tinha um emprego, você já não ajudava. Imagina agora. E você, já viveu situações como essas? Eu sei que foram selecionados aí, tá? Deixa eu explicar, porque as mulheres vão reclamar, que a gente está defendendo os homens, que eles são... Machista! Machista! Não, a gente mostrou aí cenas, tá? Especificamente, especialmente selecionadas, que mostram os erros de como as mulheres falam com os homens, de forma que garante que elas não vão ser ouvidas, ok? Não estou dizendo que eles aí, nessas histórias, eram certinhos da história e as vítimas, não. Nós estamos falando aqui de comunicação, como falar de forma que eles ouçam. E você não quer tanto ser empoderada, né? Então, aprenda a falar com os homens, porque isso te dá poder, né? Quando você sabe falar com o seu marido, o seu namorado, o seu filho, então você tem poder, né? Então, quando você não sabe, você perde o poder, você perde ali, você perde uma oportunidade. Então, vamos aí à primeira dica, para você se fazer ouvir pelo seu marido. Primeiro, para conseguir a atenção necessária, foque no que é importante. Sabe por que a gente deu essa dica aí, Renato? Porque, muitas vezes, ela reclama de tanta coisa que as coisas importantes que ela tinha realmente razão ou que ela precisava que ele mudasse, fica entre a toalha molhada. Então, por exemplo, já que ela reclama da toalha molhada, do tênis fora do lugar, do copo que ele não lavou, da mentira, né? E de uma palavra que ele falou, que ele esqueceu, quer dizer, a mentira, que é uma coisa, assim, inaceitável, fica no mesmo nível da toalha molhada na cama. Mas, um dos maiores temores dos homens na questão da conversa com a mulher, a conversa, a tal DR, né? É que eles sabem que eles vão ser metralhados. Eles sabem que eles vão ser atacados de todos os lados e não vão ver um ataque, vai chegar do nada um ataque que eles não vão saber, não estavam esperando. Então, o homem, ele, por ser mais focado, como você falou, ele prefere na comunicação, não é só com a mulher, não, com outro homem também. Ele prefere focar em um assunto de cada vez e resistir com todas as suas forças aquela tentação de ligar o assunto da conta que não está paga com a sua sogra, com o cachorro, com o futebol e com todas as outras coisas. Aliás, a mulher tem um dom de ligar qualquer assunto com qualquer outro assunto. E eu não sei como elas conseguem isso, mas isso nos estressa demais. Bom, vamos à segunda dica, então, que é a forma de falar. As mulheres quase sempre são levadas pela emoção e acabam transformando tudo num grande drama. Então, cuidado com o tom de voz, a linguagem corporal ou até mesmo as palavras que você vai usar. Os especialistas aí dizem que mais de 90% da comunicação é não verbal, ou seja, não é aquilo que você fala, mas como você fala, os seus olhos, o tom de voz, a velocidade, enfim. Todo o humor da pessoa vai junto com a conversa, vai junto com a palavra. Então, eu sei que quando você está frustrada, é difícil você não comunicar essa frustração. Mas você tem que pensar, o que eu quero? Qual o meu objetivo no que eu vou falar? Eu quero que o problema seja resolvido. Então, se eu vou atacar, diminuir, se eu vou falar algo que vai fazê-lo irritado, eu não vou conseguir o meu objetivo. Eu só vou trazer uma pessoa defensiva que vai me contra-atacar e nada vai ser resolvido. Então, inteligência emocional aí. E a terceira dica em busca pela senha de acesso ao cérebro masculino é não ataque, busque estimular a reflexão. Fazer ataques pessoais como você é tão grosso, ou você sempre fala assim, você sempre, você nunca faz isso, né? Então, são frases que causam mais briga, porque ele foca no nunca, né? Ou ele foca na palavra que você chamou ele. Você tem razão de reclamar, mas ele foca no ataque, né? É, não é difícil entender isso. Quando você foca numa palavra absoluta, como nunca, sempre, você não faz nada, ou toda vez. Então, você já desperta a mente do homem para pensar em alguma vez que aquilo não foi verdade. Ou seja, você diz, você nunca me ajuda em nada. Ele vai lembrar que em 1989, ele levou o lixo lá pra fora e você está errada. Então, não foi sempre que ele não te ajudou. Ele vai lembrar. Então, não use palavras absolutas, procure ser específica no que você quer dizer e também não ataque a pessoa. Você é um pão duro, você é um mentiroso. São palavras muito fortes. Você atacar o caráter da pessoa, provavelmente o que vai gerar é uma defensiva. Você vai fazer a pessoa se defender e provavelmente contra-atacar. Com outro contra-ataque, também pessoal. Aí a coisa vai escalar para um nível que você não queria. Entenderam, alunas? Então, usando essas pequenas dicas, certamente suas chances de ser ouvida pelo marido só aumentarão. Bom, essa dica também serve para o Matheus, que veio com a Stephanie participar do quadro Laboratório. Eles estão juntos há um ano e oito meses e há uma diferença de idade. A Stephanie tem 30 e o Matheus 26 e ambos têm filhos de relacionamentos anteriores. Pois é, essas informações aí são de extrema importância. Por mais que muita gente por aí diga que o que vale é o amor, essas pessoas, na verdade, não entenderam ainda por que passam por tantos problemas, mesmo com tanto amor que tem. É, vamos acompanhar o dilema deles. Matheus, você é muito ciumento e isso está me incomodando demais. É, mas tem muitas coisas também que ajudam a aumentar esses filmes. No quê? Tipo, tuas roupas. Hum. É, quando eu falo para você assim, vamos supor, não usar uns shorts curto, mostrando a polpa, as coxas. Você faz o quê? Eu não estou usando mais. O que eu estou usando? Você usa. Esses dias atrás, realmente, nós brigou por causa disso. Você saiu com a roupa que você queria sair porque você falou que não ia trocar. Nada aparecendo. Hã? Não tinha nada aparecendo. Tá, se você acha que eu não tenho, eu posso fazer o quê? Tá vendo? A sua teimosia mostra como é meu ciúmes com você. Nunca neguei que sou um cara ciumento e possesso. É uma coisa que não é minha de negar. Eu sei aonde eu erro, eu sei onde é todos os meus erros no casamento. E não tenta mudar. Tento? Lógico que eu tento, mas toda vez que eu tento mudar, eu tomo uma patada, você me joga para baixo, você me coloca lá no poço, se eu tento fazer uma coisa diferente, não adianta, você reclama. Ok. Vamos lá. Aqui, algo muito importante, Matheus. Veja só. Quando a gente reconhece o nosso erro, a gente não usa vírgula. A gente usa um ponto final. E você acabou de usar uma vírgula aí. Você disse assim, não, eu sei que eu sou ciumento, eu sei que eu sou um cara possessivo. Aí você botou a vírgula. Mas, toda vez que eu tento mudar, você me joga para baixo, aí você voltou a culpa para ela, você tirou o foco de si, do seu erro, e responsabilizou a Stephanie pelos seus erros. Matheus, preste atenção. Quando a gente erra, a gente põe um ponto final no nosso erro e começa a frase dizendo o que a gente vai fazer para mudar. E você não fez isso. Então, o certo é você dizer, eu sou ciumento possesso, ponto. Agora, o que eu vou fazer para mudar isso? Eu vou procurar ser um homem mais controlado, eu vou procurar controlar mais os meus pensamentos, não julgar se ela está vestindo certa roupa porque ela está me provocando, porque ela quer chamar a atenção de outros homens. Eu vou me policiar mais com respeito aos meus pensamentos. Eu vou vigiar a forma que eu falo com ela de ser mais respeitoso, menos agressivo. Você tem que dizer o que você vai fazer para mudar esse problema, esse erro, que é um erro sério no seu relacionamento. Então, não jogue a culpa para ela da sua falha e mudar. Porque isso é um vício e isso não ajuda nem você e nem ela. Se eu faço, você reclama. Se eu não faço, você reclama. Então, eu faço o quê? Fala para mim. O que você faz e o que você não faz? Vou te dar um exemplo. Se eu baixar um jogo no celular, o que você faz? Eu paro de implicar com as tuas coisas, mas eu baixo um jogo no celular, o que você faz? Quantos celulares você já quebrou? Por causa de jogos. E quanto tempo você fica num jogo um dia inteiro sem fazer nada? Mas e agora? Eu gosto de passar o meu tempo no jogo. Eu não estou fazendo nada, eu faço o quê? Eu vou ficar contigo discutindo, brigando, um virando a cara para o outro, a ponto de quase um agredir o outro por causa de um filme, esse processo? Não vou. Vamos parar aqui, vamos parar aqui, porque eu queria falar sobre essa questão do jogo do Matheus. Eu sei que todo mundo tem direito de jogar uma hora ou outra, mas para a Stephanie quebrar o celular dele é porque ele fica muito tempo com esse jogo. Que é errado também ela quebrar o celular dele. Sim, ela está errada. Mas, Matheus, será que ele se enxerga? Será que o homem se enxerga quando ele fica muito tempo numa atividade que não está acrescentando nada na vida dele? E roubando o tempo, né, de vocês dois? Então você vê que, às vezes, a impressão que eu tenho é que são duas... é um que é uma criança. É uma criança que está aqui no laboratório do amor querendo que o relacionamento dê certo. Por que que dá a entender que é uma criança? Por quê? É muito ciumento, possessivo, né, igual aquela criança que tem aquele bonequinho, não vou emprestar para ninguém, tal, e fica no celular, fica ali, e não tomo responsabilidade sobre os erros. Tipo assim, eu erro porque você erra. Eu faço isso porque você não me ajuda. Matheus, novamente, quando a gente erra, a gente tem que reconhecer o nosso erro e mudar, independente do que o outro está fazendo. Enquanto você atrela os seus erros ao comportamento da Stephanie, então você vai achar que você tem razão de continuar errando, porque ela está errando. E se ela pensa da mesma forma? Então vocês nunca vão resolver os problemas de vocês. O certo no relacionamento é cada um olhar onde está errando e independente do outro, se o outro segue errando ou não, você cuida da mudança dos seus erros. É isso que você não está fazendo, Matheus. Você tem o hábito, talvez consciente ou inconsciente, de atrelar os seus erros aos erros dela. Pare de fazer isso, porque isso não leva vocês a lugar nenhum. Não trabalha, está parado, dentro de casa, não arruma a casa, não ajuda em alguma coisa, não faz nada e faça o dia inteiro jogando. Você acha isso normal? Eu falo normal, não é. Certo, não é. Certo, não é. Mas aí, às vezes, você não coloca o que eu posso estar passando, o que eu posso estar pensando. Você não deixa eu, vamos supor... Eu estou com você para quê? Para isso. Não, tudo bem. Você está comigo para sentar e conversar. Da hora, legal. Achei super da hora. Mas tem vezes que eu sou homem, Stephanie. Eu quero um momento meu. Eu quero refletir, usar meu cérebro para refletir de uma forma diferente. independente se eu use um jogo para disfarçar essa forma de eu pensar. Se eu colabore e deixe você jogar há um tempo, aí você vai montar isso. Olha só. Só eu que estou vendo isso, Renato. Só eu que estou vendo. O Matheus, ele fica o dia todo no joguinho e ele fala assim, não, eu sei que eu estou errado, mas eu preciso de um momento para... Para refletir. Para refletir. Isso não é reflexão, Matheus. Não, essa reflexão não está ajudando porque você vê que vocês estão no laboratório do amor, né? Vocês estão precisando da ajuda da gente para ajudar vocês. Porque reflexão, meu filho, você não tem tido, não. Isso é suspender, na verdade, o seu poder de reflexão. E aí, Renato, eu gostaria de jogar aqui a informação da diferença de idade. Porque você vê, a Stephanie, ela é mais madura até na forma de falar ali, abordar o problema, né? Você vê que a diferença de idade deles não é só quatro anos. Porque ele está se comportando como um menino de 15. É, tem sérios pontos aí para ser considerados e um deles é o fato de você ter o vício do videogame, do jogo no celular. Uma das características de um viciado é que ele não acha que é vício e que ele pode parar quando ele quiser. E, na verdade, você provavelmente não consegue parar. Você tem um vício. E esse vício está prejudicando você, individualmente. Se você fosse um homem solteiro, já estaria te prejudicando. Muito mais sendo um homem casado. Você está prejudicando o seu relacionamento também. Então, o primeiro passo para você se livrar disso é reconhecer que isso é um problema. ponto final, não vírgula, não mais, não justificativa, não explicação. O que você vai fazer a respeito disso para mudar essa situação? É por aí que você vai começar a mudança. Quando você... Eu penso em fazer... Eu te perguntei sobre o que você faz para mudar os seus ciúmes. O que eu faço? Você mudou a conversa e não falou. É, realmente, eu tenho um ciúmes de processo. Devido aos meus outros relacionamentos também, eu sofri muito. Já fui traído, não sei como funciona, já peguei traição. Eu vou estar sempre pagando pelos seus relacionamentos anteriores. E eu não sou obrigada a isso. Então, mas aí, Stephanie, aí é que está. Você entrou no relacionamento com o Matheus, vocês não são casados, estão juntos há um ano e oito meses, você entrou em um relacionamento com alguém que não estava e não está curado dos relacionamentos anteriores. Então, essa paranoia de ciúme que ele tem, de traição, que é um problema dos relacionamentos anteriores, você está pagando a conta agora porque você se apressou a entrar nesse relacionamento com ele. Você está pagando o preço, a conta das outras. Então, o certo aqui, na verdade, o certo, se vocês querem conselhos nossos da Escola do Amor, o certo é que vocês dois voltem para a casinha de vocês, voltem para onde vocês estavam antes de se juntarem, resolvam os problemas individuais de vocês, especialmente o Matheus, e uma vez resolvendo isso, aí sim vocês vão poder se unir e começar um relacionamento. Porque agora, as situações mal resolvidas dos relacionamentos anteriores não estão permitindo que vocês se deem bem nesse relacionamento atual. Então, essa é a razão principal. O que você acha que eu estou com você insistindo em você? Eu acho que você está comigo porque você me ama realmente, você insiste nesse relacionamento porque você me ama da mesma forma que você sabe que eu te amo. E eu quero realmente mudar e parar com esses ciúmes. Mas você tem que, de alguma forma, me ajudar a mudar. Quantas vezes eu já virei para você depois que a gente saiu de um lugar e ia falar para que você me humilha na frente dos outros? Você tem que me humilhar, passar por cima do que eu falar? Não é... Eu queria entender esse teu humilhar. Meu humilhar? É. Eu estar falando uma coisa, vamos supor, e você me colocar totalmente para baixo. Você discordar totalmente com o que eu falo. Discordar. Normalmente, quando eu falo, é quando você não para para pensar as coisas que você está falando. Mesmo assim, para que me colocar para baixo? Porque você, ao invés de você falar para mim, você fala na frente de todos, Stephanie. Você não fala para mim, você já fala na frente de todos e num tom de ironia dando risada. A gente conversa em casa, a gente conversa num caminho para o indignante. A gente conversa. Você dá ouvido ao que eu falo? Às vezes não, sabe por que? Não, então sempre é isso, eu não posso falar, eu não consigo falar. Quando eu vou falar, você fala aqui, eu não deixo você falar. Deixa eu falar aqui uma coisa, uma dica para você, Matheus. Por que que ela está errada de te criticar na frente dos outros? Isso não se faz, realmente. Mas eu vejo que ela não te respeita. Ela não te respeita porque você não se dá o respeito. primeiro que nós já falamos aqui, você fica jogando o videogame, o joguinho lá o dia todo. Não está trabalhando, né? Você é possesso de ciúme com ela. Então, ela não tem respeito por ele, Renato, porque ele não se dá o respeito. A verdade, Matheus, é que você, presta atenção no que eu vou te falar, para te ajudar, para te despertar. Você tem um problema de insegurança. Você é inseguro com respeito à Stephanie, você é inseguro com respeito às outras pessoas, porque você você se preocupa com o que os outros vão pensar ou estão pensando de você. Então, o problema principal que está aí dentro de você é a sua insegurança. Não adianta você falar para a Stephanie, ah, eu sei que eu estou errado, eu sou ciumento, possessivo, mas você tem que me ajudar. Não, não é ela que tem que te ajudar. Ela não está fazendo, na verdade, muita coisa para provocar esse ciúme. Até agora, não ouvimos nada que ela tenha feito que provoca o ciúme em você. Na verdade, você tem que se ajudar, você tem que reconhecer que esse problema estava aí antes da Stephanie pintar na sua vida. E pode trocar a Stephanie e colocar outra pessoa, vai ter o mesmo problema, porque o problema não está na pessoa, mas em você. Você é um homem inseguro, é um problema de muitos homens, especialmente que já passaram por traição. Mas não é um problema sem solução, é um problema que só pode ter solução se você reconhecer e trazer para si. Entender? Esse problema é meu e eu tenho que resolver isso comigo. Não é problema da minha companheira, é problema meu e eu vou buscar ajuda. Se eu não sei como fazer isso sozinho, eu vou buscar ajuda de quem sabe. Ok? Então é isso que você tem que entender, Matheus, em primeiro lugar. Vamos concluir e vamos dar o recado final. Sendo que você, eu sempre que estou falando, 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 eu não consigo completar uma coisa que estou dizendo. Fora o que te incomoda é o que você diz, é a minha independência. Eu não posso te ajudar em nada, eu não posso fazer, eu tenho que ficar sempre dependente de você. Para tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que depender de você. Para em primeiro lugar, eu tenho que depender de você. Eu tenho que aguardar, esperar para você e comigo. Eu não posso falar com a minha mãe se você não está vendo, não posso falar com a minha irmã, não posso falar com ninguém se você não está vendo. Quando eu mexo no seu lounge, você está grudada, atrás de mim, olhando. Quando você está jogando, quando você está mexendo, eu estou grudada do seu lado? Não está. Eu fico 24 horas olhando o que você está fazendo? Eu fico lendo, relendo tudo o que você está fazendo? Realmente, isso é verdade mesmo. Sabe por quê? Porque aí eu vou voltar à tese lá atrás. Isso foi efeitos colaterais que no começo do nosso relacionamento, você causou e eu causei. Essa desconfiança que eu tenho de não deixar você fazer nada sozinho, isso vem lá do começo. É isso que dá quando a pessoa se deixa levar pelo coração. Você não está pensando, você não está avaliando a pessoa, você está se entregando a ela e depois de um ano e oito meses, você está vendo o que você tem ali do seu lado e agora em casa. Stephanie, você já deve ter se dado conta de que você está em um relacionamento abusivo. Esse comportamento do Mateus é abusivo, essa mania de controle que ele tem pode se tornar algo até perigoso para a relação. Eu não estou dizendo isso porque o Mateus é uma má pessoa. Eu estou dizendo que o Mateus tem um problema que precisa ser cuidado, tratado para que ele possa saber ser homem, marido, pai, tudo o que ele gostaria de ser. Mateus, você precisa desta ajuda. Isso não é culpa da Stephanie, ok? Então, se você quiser resolver esse problema em primeiro lugar, você vai buscar ajuda para você. O nosso conselho é que a Stephanie dê um tempo desse relacionamento com vocês, dê um tempo para que o Mateus cuide disso e aí então voltem a considerar uma nova relação, uma nova fase desta relação. Vocês já estão começando a ir às nossas palestras, nós temos essa informação. Continue firme nesse propósito, Mateus, mas principalmente prestando atenção no que é ensinado e colocando em prática, tá bom? Eu quero recomendar também ainda finalmente para o Mateus que ele faça o projeto Intelimeno. Mateus, você vai acessar o site homensinteligentes.com e você vai começar a fazer o projeto Intelimeno, que é o projeto para tornar homens mais capazes, mais seguros, mais inteligentes. Melhores homens, melhores maridos, tá bom? homensinteligentes.com Bom, por hoje é só, mas olha o que estamos preparando para a semana que vem. Ele tinha as imagens minha com ele tendo relações sexuais, só que ele não mostrava o rosto em nenhum momento. Você já ouviu falar sobre sextorção? E conheça também a história impressionante da mulher que traiu o marido com o melhor amigo dele. E tudo que eu precisava, eu precisava do mercado, eu precisava fazer uma outra ação porque eu estava grávida, eu precisava de minha mãe, do meu pai, tudo era o melhor amigo dele que fazia. E não perca! Vem aí, o maior evento de 2020. A FJU convida você para uma experiência única no IMB. Namoro blindado em concert. Show, dança, teatro, sorteios e tudo o que você precisa saber sobre o amor inteligente na palestra Namoro blindado com os professores da Escola do Amor Renato e Cristiane Cardoso. É dia 8 de fevereiro, os portões se abrem a partir do meio-dia no pavilhão norte-sul do IMB. Convide os seus amigos, a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse o site nbic2020.com ou nas redes sociais Namoro Blindado em Concert. Namoro Blindado em Concert. Você vai se surpreender! Até a semana que vem! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho